Hahahaha Hahahaha Talalda É o Saman de a sua mãe filho da puta É o Saman de a sua mãe Talalda Vou colocar o Placidado tem uma florzinha A florzinha bate nele É o Saman de a sua mãe Filho da puta Talalda É o Saman de a sua mãe Vou colocar o Placidado tem uma florzinha A florzinha bate nele Talalda É o Saman de a sua mãe É que é macho né filho É o Saman de a sua mãe filho da puta É o Saman de a sua mãe filho da puta É o Saman de a sua mãe Hahahaha É o Saman de a sua mãe É o Saman de a sua mãe Talalda É que é macho né filho É o Saman de a sua mãe filho da puta É que é macho, né, feio? É o Saman da sua mãe É o Saman da sua mãe, filho da puta E é macho, né, feio? É o Saman da sua mãe, filho da puta É filho da puta É filho da puta Eu só mando a sua mãe, filho da puta Eu só mando a sua mãe, filho da puta